Fala aí galera do meu canal, beleza? Hoje vou fazer a parte 2 daquele vídeo do Dollar Tree que eu vou botar aqui como sugestão das nossas comprinhas lá. É um vídeo muito legal que eu mostrei o que que vende lá, claro que tudo é por um dólar. E aí a gente comprou umas coisinhas pra fazer esse vídeo e aqui tá a notinha, tudo um dólar, um dólar, um dólar, um dólar. E aí a gente vai provar umas coisas que a gente nunca tinha comprado pra ver se é bom ou se é ruim. Preparado? Já tô de olho ali naquele MM dele. Ah, vai começar pelo melhor, né? Esse aqui? Não. Esse aqui? É. Então a gente vai começar com esse MM de cone, ó. Eu não sei se ele já vende aí no Brasil, eu não lembro. Mas a gente vai provar ele, que a gente nunca tinha comido e foi... Tudo que a gente vai mostrar aqui foi da loja de um dólar, tá galera? Vai, prova aqui primeiro. Deixa um pedaço pra mim. Tem que tirar aqui, eu acho. Tem que tirar aqui do lado. Já tá derretendo. Nossa, parece ser muito bom. Caraca, já tá derretendo. Hum, gostoso! Deixa eu provar. Hum, esse é bom. Bom, mas tem dois aqui que a gente comprou que é de marca, né? É. Marca famosa. Agora tem umas outras coisas que a gente comprou aqui pra mostrar ainda, que não é de marca, né? Mas esse aqui é show de bola. Tem que comparar o mesmo que a gente comeu? Hum, bom demais, né? Eu vou dar pausa pra gente terminar de comer. Eu vou te falar. E eu já volto. Olha aqui como é que é. O que é? É a casquinha. É. Vou te falar que eu nem sabia que isso aqui era tão bom. Nem eu. Hum. Topzera, topzera. Bom demais. Só pra vocês. Deixa eu dar um pausa aqui e já volto. Hum. Vou ir pra boca. Hum. Vamos lá, próxima. Voltando aqui, já comemos, deliciamos e no final ainda tem caldo de chocolate, né? Bom demais, vale a pena. Ó, esse vale a pena. Agora vamos provar esse daqui, ó. Esse daqui eu nunca comi, não sei que marca é essa, nem se é bom ou se é ruim. Ele vem três, não é isso? Eu acho que é. É. Vem três picolés. Ixi, já vi que não é bom. Ó, vem assim, ó. Tem mais dois aqui. Ai, caceta. Vamos ver. Ele é de strawberry. Strawberry, né? Morango. De morango. De morango. E ele é meio estranho, sei lá. Ai, aqui. Ih. Açúcar pra caralho. Sério. Prova. Não é ruim. Mas porra, a gente acabou de comer um M&M. Não é ruim. Deixa eu ver mais um pouquinho. Quer provar? Não é ruim não. Não é açúcar pra caramba. É assim. Eu gostei. Que isso? Tô sentindo açúcar. Tu acha que o M&M não tem açúcar. Eu gostei. Quer comer até o final? Não, não. Vou comer não, senão já comi, senão vou sair daqui com dez quilos a mais. Então tá. Então esse a gente não vai comer. Então galera, vou guardar esse aqui, mas não é ruim não, tá? É, dá pra comer. Dá pra comer também. Mas é mil vezes melhor o M&M. Qual que a gente vai provar agora? Tá, calma aí. Já mostrando. Já comemos dois sorvetes. Dois sorvetes. Tá, beleza. A gente pode mostrar esse aqui. Tem mais um sorvete aí que a gente vai experimentar pra fechar a parte do sorvete. Que é esse aqui, ó. Que é também outro M&M, porém ele é diferente. É tipo um bolinho. É. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu botar mais pra frente aqui na frente, ó. Tá vendo? É de Vanilla. Vanilla é nada mais é do que baunilha, né gente? Vanilla é a mulher do Vanilla. É a baunilha do Brasil. É tipo... Ah, rapaz. É um sorvete de cookies. Cooks. Mostra pro pessoal, baby. Aqui, ó. Sorvete de cookies. Olha lá, tem maior recheio e tal. Não sei se você sabe, mas a americana, a tradição deles aqui é comer cookies. É. Aonde você vai tem cookies. Cooks, Murphy, né? Tudo isso. Vai, vai. Deixa eu cheirar. É cheirosão. Bom? É. Não é uma Blast Tampe, mas... Hum. Eu gostei. Só que o Cooks tá meio... Tipo assim, ele tá meio... Bem murcho, porque é molhado. Tá murcho, né? Porque tá molhado. Hum. É só pra experimentar, né? Pra comer tudo não, filho. Então... Eu gostei. Eu não curti muito, não. Eu gostei. Eu não curti, não. Hum. Aí, ó. Muito bom. Nossa, muito bom, né? É, né? Eu gostei. Eu sou muito fã de Cooks, então... Calma, 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 então, ó. O vídeo é meu e ele tá mandando ser calma. Já foram três sorvetes, né? Dos três, qual que você gostou mais? O primeiro. O... O cone? O cone de M&M. Dos três sorvetes, o cone de M&M é melhor. É, dos três que a gente mostrou e eu gostei mais do... Do... Do M&M. Do cone. Realmente, ele é melhor. Os outros dois dá pra comer, tá? Próximo que a gente vai mostrar agora são, tipo... Esse chocolatezinho aqui, ó. É açaí... E blueberry. E blueberry. Que é a fruta que vende bastante aqui. É. Mas... Será que é no Brasil essa fruta? Acho que sim. Eu nem lembro, porque eu nem... Não via quase nada de blueberry. Eu acho que sim. Enquanto, né? Deve ser mais mercado orgânico, sei lá lá, né? Sei lá. Vamos abrir. É tipo umas bolinhas mesmo de chocolate. Prova aí. Não, vai você comer. Estou toloso. É um chocolate bem amargo. É? Eu não sei se é meio doce com meio azedo... Eu não sei se é meio doce e meio azedo... Não sei se é meio doce com meio azedo? É um amargo. O chocolate é meio amargo. Ai, meu. Não dá pra ver. Mas o recheio é de blueberry. É porque o blueberry já é meio amargo. Pode ser por causa da fruta. Ela é meio amarga. Não é ruim. Enfim, eu não gostei. Gostou? Eu gostei. O próximo... O vídeo tá dando oito minutos já. Vamos acelerar. Próximo é esse aqui, ó. Isso aqui é guloseima, né? A gente vai chamar, né? Isso aqui é guloseima. É tipo... Tipo jujuba? Não sei, baby. Porque aqui tá dizendo que tem recheio na guloseima. Tá vendo? Eu tô achando que deve ser meio amargo. Ó. É uns quadradinhos, tipo... Não é azedo. Ah, não importa. Caralho. Hum. Tem recheio. Hum. É azedo. É bom. Não, não gostei. É esse aí. Caralho, tu gosta de tudo, né? Se der cocô, tu vai falar. Não é um pouquinho ruim, mas eu gosto. É, esse focado de chocolate. Meu amor de Deus. Eu não gostei, não. Hum. Caralho. Hum. Agora não pergunta o que é recheio de quê, que a gente não vai saber identificar. Isso aqui é... Não, é recheio de menta. É. Prova esse. Recheio de menta. Não. Não é gostosinho esse. É me azedo, eu não curto. Ó, é esse aqui, ó. Eu gostei. Por último, galera, pra fechar esse vídeo, eu comprei uma pipoca caramelizada. É assim, é caramelizada. Pipoca de caramelo. É, caramelizada. Caramelizada. Né, não? Sei lá. Sei lá. Enfim, pipoca de caramelo com amendoim. Vamos ver se essa é boa. Só achando que essa pipoca não vai ser boa, não. Cheirosa. Ai, tá dando um remetelho na minha barriga já. Não, mas não dá pra ver direito. Dá sim. Ó. É doce pra caralho. Caraca, mas pior que é gostoso. Não é gostoso. É, é gostoso, mas é muito doce. Doce demais. Caramba. Enfim, vamos lá. Fecha o vídeo. Só piseira. Então, o que você achou de tudo? Tudo bom. Não tem um que você falou que você não tenha gostado do picolé de morango? Não gostei. Então, o que eu não gostei foi da bala, isso aqui, essas guloseimas aqui, eu achei muito, muito acido, e eu não gostei disso aqui. Até caiu. Então é isso, galera. Do resto eu gostei. Sorvete eu gostei. E da pipoca também é comível, mas é muito doce. É, é gostosa. Lembrando que tudo isso foi um dólar, e eu vou deixar aqui o vídeo. Eu vou deixar aqui o vídeo, mostrando tudo o que vende lá no Dollar Tree. Espero que vocês tenham gostado. Participação ilustre. Isso aí, eu tenho um canal também, se vocês puderem seguir lá. É, ele começou a lançar um canal agora, tem um vídeo, daqui a pouco ele já posta o segundo. Deixa aí na... Vou deixar... Aonde aqui? Uns comentários. Não, me deixando nos comentários. E é isso, deixe seu like aí, e beijo. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.